Olá amigos e amigas do canal Pomado Washington, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos! Galera, vamos dar continuidade aí nos nossos vídeos mostrando todas as plantas aqui da chácara, né? A última planta que eu mostrei no último vídeo foi esse lindo pé aqui de manga ubar, né? Então vamos dar continuidade aqui galera! E do lado aqui nós temos aqui essa plantinha aqui que tem mais ou menos aqui quase um ano que está aqui gente, bem novinha, é a laranja pera, é a laranja pera rio gente, muito comercial, né? Muito encontrada aí em supermercados, tem alguns pés dela aqui, inclusive eu vou mostrar o outro aqui que está do lado, também é uma laranja pera gente, ó! São plantas novas, ainda não produziu, pelo menos eu não achei flor ainda nessas aqui, mas são plantinhas bem novas, enxertadas, viu? São do pomar recente meu de plantas cítricas. Vamos passar aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui gente, esse lindo pé aqui de pupunha, palmeira pupunha gente, ó! Olha como está linda gente! Que maravilha isso hein! É muito bom ter plantas assim que não é da região, a gente vê aqui, chega na chácara e vê essas plantas diferentes, é top demais, viu gente? É muita alegria para mim! E vocês que assistem os vídeos aí também, tem uma grande noção do que plantar, né? Aqui clima quente, está indo muito bem essas plantas aqui. Então temos aqui a pupunha, vou aproveitar que eu estou do lado aqui gente, já mostrar o cacau aqui, esse cacau é da variedade amarela. Olha que maravilha isso aí gente, olha o tamanho desse cacau gente, que top demais esse cacau, dando mais florações, ó! Mais cacauzinhos aqui pequenos aqui, ó! Ano passado, no final do ano eu fiz uma roda, está brotando agora, está produzindo até mais, olha como está ali gente, olha que maravilha! Esse pé está muito bonito viu gente, muito bonito mesmo! Vou até aproveitar e mostrar o outro do lado aqui, já que eu estou mostrando cacau, vocês vão ver como está mais bonito ainda, olha essa planta gente, olha! Estão os dois a pleno sol, olha, os dois a pleno sol, esse aqui desenvolveu um pouco mais que aquele outro que eu mostrei primeiro ali, porque, inclusive eu já até fiz vídeo, tem no canal aí, porque esse aqui eu deixei dois troncos gente, olha! Dois troncos, ele desenvolveu menos, foi o primeiro que eu mostrei né, esse outro que eu vou mostrar para vocês aqui, vou até abaixar e mostrar para vocês aqui um tronco só, olha para vocês verem como que está! Desenvolveu bem mais gente, olha o que é cacau aqui de baixo gente, olha que maravilha isso gente, que top demais viu essa planta, olha como está cheia, cheia de botões florais, vai dar muito cacau para a gente ainda viu? Maravilha isso, top demais essa planta, ela está mais fechada, porque como o clima é bem quente gente, eu não estou fazendo podas para eliminar mais a folhagem dela não, estou deixando ela dar uma sombreada, até as outras plantas que estão plantadas próximas lá, crescer né, e sombrear ela, quem não sabe aí, cacau é, planta aí de meia sombra, sombra total né, desenvolve melhor nesse tipo de ambiente, o sol pleno aqui, o meu está desenvolvendo bem, mas a produção, os cacais, os cacaus ou cacais né, não sei, acho que é cacaus né gente, inclusive eles ficam até menores um pouco, se estivesse mais na sombra, produziria cacaus enormes, então vamos dar prosseguimento, essa aqui mesmo é uma planta que está aqui próximo do cacau, esperando ela desenvolver mais, olha a sapeira, para vocês verem, está bem grandão já, folhagem nova, logo logo com certeza irá produzir, não produziu ainda não, mas está prestes a produzir essa planta viu? aqui temos um pé de acerola, e na base dele aqui, feijão de porco, tem um vídeo mostrando, falando do feijão de porco gente, os benefícios dele para o solo, excelente fixador aí de nitrogênio, excelente adubo para a terra, olha, é, do lado aqui galera, desse pé de acerola aqui, nós temos um pé de poncã, laranja poncã, ou melhor, mexerica né, tangerina poncã, para vocês verem, está bem bonito, do lado ali, temos um pé de laranja seleta, para vocês verem, que maravilha isso, laranja seleta, aqui a mudinha, que eu fiz do rizoma gente, da banana maçã, está bem novinha, aqui, o pezinho de cajá não, colado aqui no pé de limão, esse pé de limão, olha que maravilha que esse pé de limão é gente, olha o tamanho desse pé de limão, mas produz muito gente, olha o chão, para vocês terem uma ideia, quanto que está, de limão forrado, forrado, perde muito limão aqui, eu dou para os outros, leva para casa, mesmo assim, perde gente aqui, esse é o limão galego viu, conhecido também como galeguinho, olha que maravilha isso, olha gente, como está de limão, limão demais gente, muito limão ó, alguns estão verde ainda, está confundindo com a folhagem, mas eu costumo catar esse limão quando ele está amarelinho no chão assim ó, quando ele está de jeito aqui no chão, é o momento ideal de estar pegando ele ó, deixa eu focar aqui para vocês aí ó, esse é o momento ideal de estar pegando limão, está consumindo limão, excelente para fazer uma caipirinha, limonada, para temperar carnes, limão galeguinho, vamos dar continuidade aqui né, então do lado aqui gente ó, uma muda de limão doce, que não produziu ainda, limão doce, para quem não conhece o limão doce, é um limão bem parecido com aquele limão siciliano, no aspecto, agora no sabor, totalmente diferente, ele é doce mais doce mesmo gente, lembra bem aquela lima né, lima da pérsia, o sabor dele, vamos continuar aqui, outro dia eu fiz um videozinho rápido né, com esses shorts, desse pé de araçá aqui ó, ele estava encoberto pelo mato gente, esse matão aqui estava tudo nele aqui ó, estava encoberto, o que que acontece, eu fui ao descobri-lo aqui né, achei vários, vários frutos madurinhos, estava na hora de colher certinho viu gente, inclusive tem até uma aqui ó, está verde ainda na cor, mas já está bom de tirar viu, top demais, tem mais frutinhos aqui ó, araçá amarelo isso aqui, do lado aqui um pé de poncã, mais um pé de poncã, aqui galera, esse pé enorme de laranja aqui ó, enorme, feito da semente viu gente, isso aqui, só para vocês verem ó, é a laranja campista, uma excelente laranja, uma das melhores para mim viu, se for fazer um top 2 aí, eu colocarei ela entre as melhores viu, ela em primeiro ou em segundo lugar aí, junto com a laranja champanhe, então essa aqui é a laranja campista, uma laranja muito top, top mesmo, feita de semente, não produziu ainda, vai fazer 4 anos que está aqui, provavelmente, lá para o final do ano ou ano que vem, ela já irá produzir viu, está bem bonita, bem grandona, aqui o pessoal na região chama ela de campistão, porque cresce demais viu, essa feita de semente. Vamos dar prosseguimento, as nossas plantas, temos aqui agora, um pé de, mais um pé de laranja campista aqui ó, essa já é enxertada, para vocês verem ó, é uma planta enxertada, vamos dar prosseguimento aqui, temos aqui um pé de laranja sanguínea, sanguínea enxertada também, bem novinha, essas aqui são mudas novas do pomar novo viu gente, são plantas aí que estão, tem pouco tempo que estão aqui plantadas aqui ó, então ainda são bem novinhas, aqui mais um pé de laranja sanguínea, mais uma sanguínea, olha que maravilha isso, aqui um pé de laranja campista, mais uma campista aqui ó, bem novinho também, ali na frente nós temos mais um pé de limão galego, resolvi plantar mais um gente, que tem aquele lá, essas plantas são enxertadas aqui em limão cravo, então eu gosto de deixar no mínimo duas plantas de cada, limão cravo e para quem não sabe, ela é bem suscetível a algumas doenças, então pode acontecer do nada a planta morrer, mas geralmente esses limões aqui, o galego né, é bem resistente, esse aqui é o galeguinho então, e vamos encerrar, um pézinho de acerola aqui, bem novinho gente, aqui não tem uma enxertinha nele, não deu certo e está rebrotando, então vamos encerrar esse vídeo aqui, com essas plantas viu, um grande abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo,